Oi, eu sou a Gabi. Eu sou o Tiago. E nós somos o Mar Aberto. E hoje a gente começa a contar um pouco da nossa história. Sobre a composição das músicas, cada uma surge de uma maneira. Tem música que surge da melodia, tem música que surge de uma frase ou de alguma coisa que a gente ouviu, de uma história que a gente viu. E muitas vezes a gente se coloca em situação de composição, tipo, vamos compor mesmo, ou de repente a ideia baixa do nada e você tem que parar tudo o que você está fazendo, inclusive às vezes dormir, e anotar a ideia, gravar, senão você esquece. Então varia muito. Tem vezes que eu estou dormindo e eu gravo um áudio, aí no dia seguinte eu vou ouvir, mas sai uma música, vai aqui. Na verdade não foi a gente que percebeu que as coisas tinham uma conversa, uma linearidade, foi o Pietro, nosso empresário. Ouvindo as músicas, a gente selecionou pelas que mais agradavam a nós e aos produtores, a ele, enfim, gravadora. Ele falou assim, cara, mas isso aqui tem uma cara de uma conversa. Parece que conta uma história, parece que tem uma ordem e tal. E aí a gente se atentou a isso e falou, realmente, cara. Então, pô, tem aqui o começo, tem o encanto de uma vida a dois, uma rotina um pouco mais complicada, mas onde o seu parceiro, a sua casa, o seu alívio, aquela balançada que pode dar no relacionamento, uma separação e um desejo de volta, aquela dúvida se volta ou não. A gente ficou muito surpreso com o resultado final, especialmente porque o MES não deixava a gente ficar olhando muito os takes. A gente também não queria ficar ali, né, de butuca enchendo o saco deles, mas foi muito bom porque nós soubemos delegado. Eu sou bastante perfeccionista. Os dois espectros atrapalham um pouco. Então eu tô tentando ser menos perfeccionista na parte artística e um pouco mais no lado pessoal. Ser uma pessoa melhor, mas um artista que delega mais e deixa os outros trabalhar. Veio o roteiro, a gente confiou, sabia que a execução ia ser incrível e nós delegamos. Então a hora que a gente assiste, assiste como público e impressiona muito. Então eu me emocionei demais, como acho que muitos fãs do Mar Aberto, quando assistiram. E quando a gente assistiu pela primeira vez, eu tava no Rio e o tio em São Paulo. A gente se ligou chorando, meu olho vermelho, assim, de tão emocionado. Eu liguei pro MES também chorando. E toda vez que eu assisto, eu choro de novo. Toda vez um choro diferente. Assista baseado em Amores Reais pra você chorar também. Eu acho que tudo surge da afinidade, né? Os nossos parceiros de composição são realmente amigos nossos, né? O Pedro Tomé, o Flávio Ferrari, a Sabrina Lopes, o Melo, a Bruna. Todo mundo tem alguma convivência. E eu acho que muitas vezes a convivência começou compondo também, né? E com relação à produção, foi um pouco diferente. A gente queria pessoas que tivessem um lifestyle, um jeito bem diferente do nosso. Por isso que nós escolhemos a Red Media. O pessoal é mais do trap, do hip-hop, street, assim. Mas que também surgiu uma afinidade de cara. A gente virou brotherzão. Agora, faremos o faixa a faixa de cada música do Baseado em Amores Reais. O que eu queria nessa vida era te machucar Tirando a sujeição